Boa noite, hoje é dia do consumo consciente e a ideia do governo é incentivar o consumidor a fazer o descarte correto de eletrônicos. Uma oportunidade de preparar o brasileiro para o processo de logística reversa que deve funcionar a partir do ano que vem. Na casa do Ayrton é assim, eletrônico velho vai para o lixo. Ele sabe que é errado, mas argumenta que não tem outra alternativa. Depois de um bom tempo que eles ficam aguardando, a gente acaba colocando para a coleta normal de lixo. A gente não tem um serviço que se destina ao acolhimento desses materiais e a gente acaba fazendo isso porque não sabe o que fazer, na verdade. Não vai para o lixo? Vai para o lixo. Você como cidadão, você sente falta do que para mudar essa realidade? Eu sinto falta de um serviço adequado, um serviço voltado para o recolhimento específico desses aparelhos. Baterias de celular, por exemplo, elas são altamente nocivas à saúde, então nós precisamos de um recolhimento adequado para isso aí. Neste sábado, dia do consumidor consciente, foram montados pontos de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos em estações do metrô de Brasília e de outras três capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Monitor de computador, ferro de passar roupa, celular, disquete. A expectativa é recolher pelo menos 50 toneladas de lixo eletrônico. O material vai passar por uma triagem e o que puder ser reaproveitado vai direto para a reciclagem. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância do descarte consciente. É uma sensibilização inicial dos consumidores, dos cidadãos, para que eles façam o descarte correto do eletroeletrônico. A gente tem diversos equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos que ficam encostados em casa. São cerca de 30%, 30% a 39% da população tem eletroeletrônicos guardados em casa. E o brasileiro tem um ótimo hábito de passar adiante aquilo que não precisa mais. Então é uma forma também de dar uma maior vida útil aos produtos. Mas se ele não tiver mais conserto, não tiver mais como reaproveitar, é importante que o descarte correto aconteça. E é isso que a gente está tentando mostrar que é possível aqui hoje. Uma oportunidade de preparar o consumidor para o processo de logística reversa, que o governo quer ver funcionando a partir do ano que vem. No caso específico de eletroeletrônicos, que é apenas uma das cadeias que está sendo agora estudada e definida pela Política Nacional de Resíduos, nós estamos agora fazendo a cadeia de óleos purificantes, eletroeletrônicos, de lâmpadas de vapor de sódio, de embalagem geral, descarte de medicamentos. Então essas cinco cadeias vão ter a sua logística reversa definida. E vai ser bem nos modos que está sendo feito aqui, com alguns pontos de entrega voluntária, de alguns órgãos e alguns locais, para o cidadão devolver o seu resíduo, o seu produto pós-consumo ou eventualmente embalagem. E aí depois de devolvido, aí vai para uma empresa de beneficiamento, para reciclar o que for possível reciclar, e manda para o aterro que é rejeito. Então aqui é exatamente para começar a acostumar o cidadão com essa prática de devolver o que tem potencial para ser reciclado e reutilizado. Às vezes a gente tem, mas não sabe onde colocar. E assim, com essa iniciativa, deixa a gente um pouquinho saber onde recorrer, né? Quando a gente tem algo que não faz mais sentido a gente ficar aguardando, né? E jogar também no meio ambiente também não é legal. O brasileiro precisa saber como reciclar o lixo dele, como armazenar de uma forma que não vem agredir o meio ambiente. Os pontos de coleta ficam nas estações de metrô até o dia 26 de outubro. Para outras informações, basta acessar o site que está no seu vídeo.